Então eu aproveito pra tomar o meu café ainda com um pouquinho de plástico, pelo menos pra mexer o adoçante, que tem que perder caloria, né Marcia? É verdade, viu Amandinha? Aproveita o seu café, mas não custa então substituir isso aí por uma colherzinha normal, né? Uma colher de inox, cada um dá uma colher. O quem vai ter mais trabalho é aquele que for lavar a louça, né Fernanda? Né Amandinha? Não vai ser mais nada. Né Amandinha